Ó pra aí, galera, que vista maravilhosa essa, minha gente, estava prezando disso, viu? Subi ali em cima, ver como é que... É o quê, homo? É o quê, menino? Não tem nada, minha filha, não tem massagem, não tem academia, não tem bobo, porque eu me estresse. Mas eu falei pra você, pra você, viu? Ô meu Deus do céu, que amancebo, que amancebo. A gente vem pro canto, escuta, a gente vem pro canto. Aí só vem, só vem, mas... Não, isso é bom de mim, nunca dá certo. Levanta daí, Birol, vai, caça meio, oxa amancebo da bexiga. Não, não. Vai pra lá, estraga prazer do cara. Bota uma roupa pra cobrir esses peitos de... Vem, mamar aqui, mamar. Ele quer mamar? Quer mamar, bebê? Quer mamar aí nos peitos dele, mamar. Eu tô lhe ajudando, pé! Fazendo ela com mamar no teu... Ela vai mamar na mamadeira. Olha, vamos ali comigo? Calma, é rapidinho. Vamos ali comigo? Eu queria ver a vista dali de cima, deve ser... Você tá cega, você não tá vendo a vista, né? Não, é porque deve ser... Escuta, jumento. Chame ele assim, não. Chame que ele só vive dando coisa essa peste. Chame ele assim, não. Não chame, não. Chame ele assim, não. Deixa o bichinho. Meu Deus do... Deixa o bichinho. Ô, Fia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Escuta só. Você não tá vindo lá no seu lugar. Você quer ir, viu? Ô, Birol, faz isso, não. É porque eu quero subir ali em cima. Mas aí... Eu tenho medo. Porque vai que isso ali cai. Eu não sei nadar, não, pô. Eu acho que você quer subir. Eu acho que você quer subir em outra coisa. Você quer subir em outra coisa. Você quer subir em outra coisa. Você quer subir em cima do pau, Fia. Você quer subir em cima do pau, Fia. Não, eu quero subir ali pra eu ver a vista. Vai embora. Não, eu quero ir com ele. Porque ele é homem. Oxi, vai que isso ali caia. Sei lá. Vai que isso ali caia. Bora, Birol. Vamos comigo. Nasceu grudada. Eu disse, não trata. Não tá nem... Não se estresse não. Se estresse não. Ô, Tatiana, e tu tá aí se passando por isso, ué? Que é, menina. Meu Deus do céu, menina. É pra aí. Olha. Ô, menina. Pintura do cão. Vamos, caralho. Sobe, levanta. Olha o interessante na vida da gente. Sempre que você... Calma aí, calma. Quando a pessoa tá só... Filosófica aí. Ninguém procura a pessoa, tá ligado, anjo? Aí quando você tá com alguém... Eu consigo, eu consigo fazer o que nenhuma mulher consegue fazer. Deixa a Birol calma. Ô, meu Deus do céu. É. Tá entendendo? Aí quando você arruma a pessoa, aí vem o cabronco, a desgraçada, que queira atrapalhar as coisas. Que nem serve. Birol, só tô te pedindo um favor, rapaz. Pelo amor, a casa vai enxugar gelo, mulher. A geladeira tá cheia de gelo. Grava aí. Deixa de falar merda. Deixa de falar merda. Bora ali comigo, por favor. Tu vai deixar, hein? Não, ó. Eu só quero sua... Não, eu já... Eu já expulsei ela. Agora é contigo. Expulsa essa criatura, vai. Eu digo a você. Eu vou dizer a verdade logo a você. Lá me sujeira. Diga. Se a carne é fraca... Olha, você... Você, senhoras e gente, viu? E do mesmo jeito que eu li a cama, ela estressa, viu? Eu sei, senhoras e gente. A carne é fraca, mas eu tô com o nome de Rebeca, só pega. Ei, você tá vivo e brigando. Bora ali em cima comigo, só pra uma ver a vista, por favor. Pra que que tu quer vir ali? Porque ela não vai de som, hein? Porque tu não é isso que eu tô querendo entender. Historiar ali pro Instagram, vamos comigo. Fazer o quê? Um stories. Como é o nome? Stories. Stories. O que você quiser. Então, lá, bora comigo. Rapidinho. Homem, vai embora, vai, vai. Essa mulher parada a pegar, vai. Não traga mais, não. Rapidinho. Rapidinho, sai. Rapidinho, sai. Deixa de coisa. Oxe, eu gosto tanto de tu, rapaz. É o que tu me deu. Vai, 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 vai. Deixa eu me estressar logo. Escuta, escuta. Cara, bora, você ia pra lá. Ei, que eu nem falei nada. Escuta, não traga mais, não. Traga, não. Tá vendo, né? Não traga mais, não. Tá vendo, né? Só vem pra estressar aí, ó. Ele estressado de novo. Ele já tava calmo. Aí tu vem e deixa ele assim, estressado. Ô, menino, deixa de coisa. Olha, leva esse homem pra abaixar esse bucho. Vai abaixar o bucho, porque tá... Você tá estressando ele, viu? Deixa aí o bucho abaixado. Puxa, agora foi que deu. Olha, fica gravando aqui pra eu tirar uma foto. Minha filha, o bucho tá aqui, não. 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 Vai, mulher, fazer teu historinho. Na hora que eu vejo, o bucho se soma. É ou não é? Claro. Aí ela, por isso que é... Não é doida pra subir na gangorra aqui, menina. Ô, meu Deus do céu. Ô, gente, esse homem... Olha, vai lá, agora. Se você vier pra dar comigo, eu vou... Não, menino, eu vou botar com tu, que é ali. Você vai de pé na sua cara. Deixa de reclamar, aí, irmão. Tu tem uma vida tão boa, luxuosa. Vai logo, cara. Vai logo, cara. Nossa, cara. Uma casa, outra. Vai logo. Tem pa... Vem, ó. Aí tem energia, satanás, tudo é doida, sua peça. Vai, pega aí. Fica passando na hora aí. Vai, vai. Ó, tá tentando... Minha, minha, minha casa. Ô, menino, deixa a coisa. Eu soube, me estresse. Seu capinha, tu não tá tirando o peito da sua cara. Minha logo, capinha. Quem tem que tirar é tu. Viu? Fica, que é, que é, que eu tô lá em baixo. Mas, 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 meu anjo, aí tu me chama pra aquele marido. Vai, vem ali, menino. E onde o teu vento tá aqui, homem? Vai na frente, que eu tenho medo. De quem? Tu não é meu amigo, não, é? Sou seu amigo. Ah, pois, me ajude. E como é que tu quer fazer estoque aqui? É porque eu tenho medo de ficar ali sozinha. Ih, não tem como fazer estoque aqui, não. Vai, menino. Eu não pode estar ali. É só uma foto, vamos te ver. Eu tenho esse lab, 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 lab. Eu não posso ir pra ali. E o que é que eu tenho feito? Viu? Vai, homem, vai, homem. Deixa eu ser rude, ó. Nunca me faça nada. Oxi. Tatiana, a coisa vamos embora. Deixa ela sozinha. Vai embora, você só ninguém. Não, eu vou lá embaixo. Eu tô mais ela lá embaixo. Eu não acredito que tu saiu da rede. Tu tava aqui comigo. Vai-te embora pra essa mulher cala a boca. Vai logo. Eu não tô mais aguentando mais a voz dela. Para aí. Oxi, a pessoa pode virar uma foto. Esse eu não sei pra nada. Oxi, eu tenho medo de ficar aqui sozinha. Negócio alto. Eu só quero que tu fique aí só um pouquinho. Aí, só aí. Oxi. Vai, tira a foto. Tira a foto. Ô, menino, como é que eu vou tirar a foto aqui? Tem que ser mais pra lá. Ah, meu filho. Brenda, diga logo a verdade do que é. Não, não é nada não. Vai. Não é contigo, não. Eu só quero que tu fique aqui. Ô, Pé, seu filho. Como é que tá tirando a foto? Não é com medo, não. E por que tu me chamou? Só pede. E por que tu me chamou? Que foto da bexiga? Que ângulo é esse, menina, que tu quer? O ângulo, o ângulo, o ângulo. O triângulo dela. Fazer por. Tá de ar canal, é. Ali, menina. Eu quero que tu fique ali, porque eu quero tirar ali na ponta. Diga a verdade, o que é que você quer. Não é nada, criatura. Fica ali, porque tu vai sair aqui na foto. Eu vou ficar no meio. Tu fica ali, entendeu? Quem tá bom? Vai, virou pra ali. Outra! Vai pra lá. Ei! Tô. Tá com goida, foda. Agora não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Ô, menina. Por que tu fez isso com ele, hein? Não vai, não. Desde o teu estresse, homem. Tá vendo tu? Eu acho é bom. Tu de besta fica acreditando nessa história da mulher. Toma aí, agora tu tomou. Aí, ó. Aí, ainda vem falar besteira. Agora tu tomou o banho na peça que você fez. Toma aí. Onde eu tô dizendo a tua? Sa... Tá vendo você? Onde eu tô dizendo a tua? Tá vendo você? Tá vendo essa pia da peste. Fica acreditando em brenda. Tá vendo essa pia da peste. Fica acreditando em fotinho de brenda. Olha. Olha aí. Tô, mãe. Foi você que me estressou. Tô, mãe. Sua, seu, seu fedor de sepe do caralho. Você vai ver sua peste. Viu? Fedor de sepe, de carne. Não acredito mais não nela, não, rapaz. Eu sei, eu não disse. Não traga, Satanás. Não traga. Eu não vou trazer mais não. Agora tu deixa de ser besta. Filho da peste. Negócio de foto. Tá vendo tu aí? Olha aí. Hum.